Olá, noveleiros! No próximo capítulo da novela Mania de Você, preparem-se para muita emoção e cenas impressionantes. Huda está com os nervos à flor da pele, e não é pra menos. Depois de cair em mais uma armadilha de Mavi, ele se vê encurralado pela polícia no meio da estrada, após uma tentativa de fuga alucinante de moto. A situação parece sem saída, com viaturas chegando por todos os lados, até que, do nada, um helicóptero pousa na via. Isso mesmo, em um momento decisivo, ele é forçado a escolher entre a prisão ou embarcar nesse helicóptero misterioso. Tensão no ar, tiros disparados e... Lá vai Huda, embarcando nessa fuga inusitada, sem fazer ideia de onde vai parar. Enquanto isso, Mavi não perde tempo e continua com suas manipulações. Ele vai atrás de Viola, e em uma reviravolta ousada, promete um verdadeiro milagre, livrar Huda de suas acusações e ainda recolocá-la no controle do restaurante. Viola, ainda ressentida e frágil, tenta resistir ao vilão, mas suas palavras têm uma força avassaladora, capaz de deixá-la hipnotizada. Entre ofertas e ameaças, Mavi diz que tem até a arma do crime para fazer a mágica acontecer e tirar seu rival de cena. Esses próximos momentos prometem ser eletrizantes, e aproveitando, já deixa um gostei nesse vídeo. E se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade de mania de você. Ah, e as emoções não param por aí. Nesse mesmo capítulo, Marcel finalmente se dá conta das verdadeiras intenções de Mavi e Luma, quando Viola decide contar sobre as maldades de que eles são capazes. A relação entre eles ganha uma nova tensão, e nos mostra que essa história ainda tem muitos segredos prontos para serem revelados. Outros personagens também passam por situações delicadas. Viola acaba sendo assaltada, e ao tentar reagir, acaba se machucando e desmaiando. E o drama familiar não dá trégua, com Tomás flagrando Sirley e Lady no quarto de Berta, gerando mais uma cena de confronto, enquanto Evelyn, por sua vez, precisa repreender os pais. Esse capítulo está cheio de reviravoltas e momentos impactantes. E eu quero saber de vocês, será que Viola vai cair nas promessas de Mavi, ou vai se manter firme? Comentem aí o que acham que ela deve fazer. Até a próxima! Quer receber os próximos vídeos? Basta deixar um gostei e se inscrever! Canal Telenovela, agradece! Telenovela é a minha obsessão Vida complicada Amor proibido Amor proibido